Inchaços, gases, sonolência, constipação intestinal, tudo isso está ligado a uma capacidade digestiva ruim ou a um acne baixo. Então assista a esse vídeo para entender um pouco mais sobre esse assunto e ao final tem uma super dica minha para você. No Ayurveda, uma boa saúde, ela depende de um bom acne, ou seja, de uma boa capacidade digestiva. E de uma boa capacidade digestiva depende uma boa capacidade de discernimento, que é o entendimento das coisas como elas são. Também depende de uma boa libido, que é importante não apenas para as funções sexuais, mas também está ligado a essa boa libido, a alegria de viver e a motivação. Então essas três capacidades estão interligadas, sendo que a base de todas elas é a capacidade digestiva. Então você não vê relação entre essas coisas? Então quero que pense na seguinte situação. Fim de semana e no almoço você comeu uma grande quantidade daquele seu prato favorito. Só que antes disso você riscou várias coisinhas de entrada. E aí nesse dia também, por coincidência sim, teve aquela sobremesa sua favorita e você não resistiu e comeu também uma quantidade bem satisfatória. Depois você lembrou que no dia seguinte você vai fazer uma prova e que você precisa estudar para fazer essa prova e você tem pouco tempo. O tema dessa prova, legislação, filosofia, algo que exija realmente bastante da sua compreensão e capacidade lógica. Agora me indica uma coisa, depois de você ter comido muito aquele seu prato favorito, aquela sua sobremesa preferida, como está a sua mente para estudar, a sua motivação e ânimo para iniciar alguma atividade nova? Mesmo eu apostando que sua capacidade digestiva esteja em ótimas condições, sua capacidade de concentração e ânimo vão estar no pico máximo. Isso acontece por uma questão de prioridade fisiológica. Como essas três formas de energia, a boa capacidade digestiva, a boa capacidade de discernimento que é entender e a boa libido estão interligada e a primeira é a do sistema digestivo que tem prioridade para que você não passe mal, as outras elas ficam temporariamente em um estado de espera, até que reste energia suficiente para ativá-las. Obviamente que você não comete esses exageros todos os dias, mas ao longo ali de uma vida, vamos tentando, vamos ali oscilando na força de nossa capacidade digestiva e nem sempre estamos atentos a isso. Continuamos a nos alimentarmos das mesmas coisas sem prestar atenção nisso. O resultado disso é o acúmulo de toxinas nos nossos cestidos ou ama que mais tarde pode ser transformado em doenças e intolerâncias alimentares, baixa imunidade, pouca vitalidade, perda de memória e concentração, ou seja, doenças e desequilíbrio. Agora, como saber se você tem uma boa capacidade digestiva? Quero te passar aqui quatro dicas. Língua rosada, ou seja, sem camadas de muco ou saliva, mas espessa, sensação de fome próximo às refeições, fome forte no almoço e de intensidade média no café da manhã e no jantar. Funcionamento do intestino regular, ou seja, ida ao banheiro diariamente, vitalidade e sensação de energia. Agora, se a sua capacidade digestiva não está boa, a tendência é o que? É a formação de biotoxina, ou seja, a formação de ama, que são substâncias resultantes de uma capacidade digestiva incompleta, ruim dos alimentos, que podem trazer no futuro prejuízos à sua saúde e ao seu organismo. Se você apresenta língua com revestimento esbranquiçado, que não sai facilmente com a escovação, se você apresenta falta de apetite e quando as refeições demoram a ser digeridas, se sentindo empachada, estufada, se você sente inchaço, gás, constipação, distensão abdominal, letargia, sonolência. Se você apresenta alguns desses sinais, significa que você apresenta uma capacidade digestiva insuficiente, ruim. Agora, claro que cada indivíduo apresenta suas particularidades no que diz respeito a esta capacidade digestiva, de acordo com a sua constituição e outras situações que devem ser avaliadas por um terapeuta ayurvético. Mas, para iniciar, tem uma receitinha bem fácil e de uso comum que eu postei aqui para situações de uma agri baixa ou de um agri ruim. A panaceia digestiva. Então, dá uma conferida nessa receitinha, se você apresenta algum desses sintomas, faça panaceia. Gostou? Então curta, marca aquela sua amiga. Se você quiser saber mais conteúdos como este, deixe nos comentários, hashtag saber mais ou a sua dúvida. Tchau.